Já te disse que eu não gosto de coroa Eu fico mesmo é com meu maraca na mão Deixa da tua confusão, da mistura que fizeste Eu vou dar nota zero pra teu banhão Já te disse que eu não gosto de coroa Eu fico mesmo é com meu maraca na mão Deixa da tua confusão, da mistura que fizeste Eu vou dar nota zero pra teu banhão Não sou menino de recado Na cantoria tu tem que me respeitar As minhas toadas sempre tiveram valor Pra meu povo brasileiro Esse é o recado que eu dou Assumo, tenho meus compositores Sou totalmente diferente de vocês Está provado que teu filho fez tuada Estou com medo de perder Pra ele nunca deste vez Está provado que teu filho fez tuada Estou com medo de perder Pra ele nunca deste vez Realmente meu batalhão é muito grande Não é só tamanho, meu conjunto é de primeira Procurando a ilha que por onde ele passou Ainda se ouve a tropeada Que João Costa Rei deixou O amor a passar Realmente meu batalhão é muito grande Não é só tamanho, meu conjunto é de primeira Procurando a ilha que por onde ele passou Ainda se ouve a tropeada Que João Costa Rei deixou Ainda se ouve a tropeada Que João Costa Rei deixou E a ti disse que eu não gosto de coroa Eu fico mexendo no meu maracanã Deixa da tua confusão, da mistura que fizeste Eu vou dar nota zero pra ter o baian Já te disse que eu não gosto de coroa Eu fico mesmo é com meu mar, já tá na mão Deixa da tua confusão, da mistura que fizeste Eu vou dar nota zero pra ter o baian Não sou venido de retardo, da cantoria tu tem que me respeitar Que a minha esquada sempre tiver o valor Pra meu povo brasileiro, esse é o recado que eu dou Assumo, tenho meus compositores Sou totalmente diferente de você Está provando que teu filho fez toda Tu com medo de perder, pai ele nunca deve te ver Está provando que teu filho fez toda Tu com medo de perder, pai ele nunca deve te ver Realmente meu batalhão é muito grande Não é só o tamanho mesmo, a junta é de primeira Procurando a ilha que é por onde ele passou Ainda se houve a tropeada Que João Costa Rei deixou O amor passear Realmente meu batalhão é muito grande Vá atuada passear Vá atuada passear Não é só o tamanho mesmo, a junta é de primeira Tô curando a ilha que é por onde ele passou Ainda se houve a tropeada Vejo o amor de fernão O amor de fernão O amor de fernão É de fernão De fernão De fernão de fernão Ainda se houve a trupiada De João Quarta-Rei, de João